Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner, né, gente? Então, hoje o vídeo não é trollagem, entendeu? Hoje é um vídeo até um pouco triste, né? Porque pra quem acompanha lá no meu canal sabe que ontem eu postei um vídeo em que eu falei que o Brenner e a Lívia estavam passando mal. E aí, gente, acordamos hoje, achei que íamos estar bem melhor e o Brenner continuou passando mal, na verdade. E agora ele tá passando muito mais mal do que ontem. Gente, tá muito, muito tenso. E assim, eu tô com muito medo de ter pegado essa gripe. Por quê? A minha garganta começou a doer. Eu já comecei a tomar remédio, assim, desesperada, porque eu tenho muito medo de ficar com essa gripe, entendeu? Porque com quem vai cuidar de nós três? Só tem nós três aqui. Enfim, né, galera? Já vou explicar tudo pra vocês. Mas antes, deixa muito like, se inscreve aí no canal do Brenner e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo, tá bom? Gente, é o seguinte. Lívia estava passando... Está, né, passando mal. Olha a mão na boca, o cabelo todo bagunçado que ela tá. Ah, a galera não lembra porque você não contou pra eles. Bom, a gente tem um machucado aqui na boca dela. Não é machucado, é uma afta que eu tenho que passar remédio, não é mesmo? É mesmo. Inclusive, Lívia, tá na hora. Deixa eu tomar um melzinho. Fica aí. Galera, eu tô dando um pouco de mel, porque acho que é bom, né, pra tosse, essas coisas assim. Pra Lívia, pro Brenner também. Pro Brenner eu comprei esses aqui, ó, porque ele é chato, parece criança. Comprei esse assim, que é um sachezinho. E o da Lívia é esse aqui, ó. A gente espera descer, abre a boca, tá bom. Foi, né? A cara dela de ruim. Galera, e ela também tá tomando xarope, tá? O Brenner tá tomando remédio pra gripe, que já ajuda na tosse também, essas coisas assim. Inclusive, eu tenho que levar o termômetro a hora que eu for pra lá. Eu nem sei, eu já perdi a bolsinha de remédio, tanto que a gente tá usando, eu já perdi, gente. Hoje eu tive que comprar na farmácia mais de cem reais que deu a conta, tá? Com coisa de remédio, coisa pra gente conseguir medicar ele, né? Meu bem. Gente, o que é isso na sua testa? O que? Tá vermelha. Nossa, meu bem, que eu tô fazendo mal. O que é o termômetro? Tem que medir até a temperatura. Gente, termômetro também, vou ter que medir até a temperatura nesse aqui, ó. Ele tá dando febre. Esse termômetro, eu acho que é só pôr ele, né? Eu não sei, põe aí. Vou guardar aqui, ó, gente, que tá cheio de remédio. A Lívia já tá aqui atrás, né, Lívia? Porque, olha, gente, é descalço. Passando mal, é descalço, Lívia. Vai com o seu chinelo. Eu falo, né, galera, que é duas crianças, literalmente. Meu bem, fala o que você tá sentindo. Você tá gravando? Tô gravando. Tô sentindo dor de cabeça. Um pouco de... Minha nariz tá entupido. Nossa. Tô sentindo coriza. Essas coisas aí, nossa, é muito ruim. Tudo junto e misturado. Enfim, galera, que tem alguns remédios, já sei ele precisar. Eu não sei se esse termômetro não apita, né? Não. Deve ter um tempo que tem que deixar. Tem que esperar, gente. Espera aí uns cinco minutinhos e olha quanto que tá. Beleza. Mas é que... Ô, gente, tem base. Eu não sei nem como que esse termômetro funciona. É que é um termômetro muito antigo. Eu perdi o outro que eu tava usando. Eu tô com os olhos. Uai, meu bem, tem que melhorar. Gente, tá um calor. Vocês não tem noção do calor que tá fazendo. Eu aqui dentro do quarto, tá muito quente. E o Brenner tá de coberta. Só que ele não escuta pra tirar a coberta. Tem que tirar. Tô com frio. E daí? Tô com frio, eu não consigo tirar a coberta. Ai, Deus. Vou esperar passar os minutinhos. Vamos lá, Liv. A Liv, gente, ela fica zanzando. Ela é a pessoa que passa mal, que fica andando pra lá e pra cá, entendeu? E às vezes descalço. Enfim, faz essas coisas, né? Eu vou ver. Liv, você quer uma água de coco? Não. Não? Olha pra você ver. Água. Não? Ô, velho. Você não quer nada? Sim. Quer nada? Não. Nada. Nossa, a gente quer arrumar esse cabelo seu, né, minha filha? Ela não tomou banho até agora, gente. A gente tá só enrolando. A gente acordou tarde, almoçou, né? E aí eu tive que pedir um negócio pra comer, porque eu não ia conseguir cuidar deles e fazer almoço, né? A gente pediu, almoçou. O Brenner não comeu praticamente nada e tá lá agora deitado pra cama, gente. Os únicos que estão bem, os dogs, eu, os dogs, né, meus filhos. Gente, eles estão... Olha a cara do Mike, toda suja. Tá precisando de um banho. Ai, meu Deus do céu, o Brenner tá me chamando. Eu não sei se tá certo isso ou não. Deixa eu ver. Tá dando 40 graus. Estranho, acho que tá... Não, isso aqui... Tem que ter estragado. Meu Deus. Vocês estão vendo esse reflexo preto que dá lá dentro? Acho que é assim que mede, ó. Mas eu acho que tá estragado, porque não ia estar com 40 graus. 40 graus e eu ia estar muito pior, véi. Só que eu... Sabe qual é o problema? Mas tá dando. Eu achei que eu ia ficar de boa, passar batido dessa... Dessa gripe. Mas... Sério mesmo, eu não resisti, não. É, amor. Não resisti. Galera, é o seguinte, eu vou ter que achar o outro termômetro, porque não tem condição. Se ele estiver com 40 graus de febre, a gente tem que correr pro médico agora. Meu bem, encontrei o outro termômetro, gente. Põe aí. Pra gente ver. Porque se você estiver com 40 graus de febre, você pode arrumar que a gente tá indo pro médico agora. É sem condições de você ficar assim, com 40 graus de febre, aqui. Tomara que não esteja. Tomara que seja, sei lá, máximo 38. Sim. Sabe? Você vai ter que sair da coberta e tomar um banho gelado. Meu Deus do céu, galera. Galera, acabou de apitar. Olha isso. 40.9. Ele tá com muita, muita febre. Nossa, meu bem. Tava quase certo o outro. Meu velho. Meu bem, sai da coberta agora. Eu não posso. Pode. Vou botar frio demais. Meu bem, não dá. Vou botar muito frio, velho. Não tem condições de você ficar de coberta. Eu tô com, amor, sério, meu. Eu tô com muito frio. Anda. Nossa senhora. Tira e... É direto pro banho, filha. Pode tomar banho? Lógico, meu amor. Você tem que abertar sua febre. Você quer ir pro hospital? Quer ir pro hospital? Não, velho. Tá. Vou tomar banho quente. Não pode ser quente, senão você vai ter que ir pro hospital. Ah, não, meu bem. Duque frio. Tem que ser banho gelado. Banho gelado. Tá morno? Não. Morno, meu bem. Meu bem, de morno pra frio. Eu vou pôr a água que você vai tomar. Eu vou pôr no cu certo. Vamos. Ai, galera, é difícil. Ainda bem. A minha sorte, assim, vamos dizer assim, é que a Lívia, por exemplo, não tá passando mão. Porque se ela tivesse aí, ferrou tudo. Vai, meu bem. Toma o seu banho que eu vou ficar esperando aqui, tá bom? É, galera, é difícil, né? Mas vamos esperar aí pra ver o que que vai acontecer, se essa febre dele vai baixar ou se a gente vai precisar correr ir pro hospital, entendeu? Galera, é o seguinte, eu tava pensando aqui e eu realmente não vou esperar o Brenner acabar o banho. Não vou continuar esse vlog aqui porque eu tô muito preocupada. mas se a gente estiver aqui pro hospital, eu vou atualizando você se ele piorar, se ele melhorar, enfim. Tomara que amanhã, eu acho que amanhã ele já vai tá 100%, já vai tá bem, entendeu? A gente vai tentando cuidar aqui de casa porque, assim, os hospitais já estão cheios, né, galera? Mas, enfim, gente, antes da gente finalizar esse vídeo aqui, deixa muito like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo e entra lá no meu canal também, que é arroba Natalia e e-mail, que às vezes eu posto algumas atualizações pra vocês lá, tá bom? É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.